Música Frevo me proporciona que não tem limitações, é mesmo a irreverência do povo pernambucano e sangue, sangue frevista mesmo do estado. Música Foi de minha iniciativa mesmo, dançar o frevo, esse ritmo contagiante que é da cultura do nosso estado. Eu acho que a técnica mesmo é o sangue, sangue frevista, sangue pernambucano, que tem iniciativa, tem força, tem garra de aprender o frevo e que além do mais não tem limitações. Música Meu sonho ainda nesse momento é elevar a cultura de Pernambuco para outro estado, outros países. Música Enquanto eu estiver vivo, não deixo de, mesmo trabalhando, posso trabalhar em outra área, mas eu não deixo a dança. Música Música